Ela é vida louca, leva uma louca vida Gosta de beijar na boca, da erva proibida Pisa de Nike, de bolha, pega as melhores bebidas Todos falam que ela é doida, eu te falo, ela é linda Ela é vida louca, leva uma louca vida Gosta de beijar na boca, da erva proibida Pisa de Nike, de bolha, pega as melhores bebidas Todos falam que ela é doida, eu te falo, ela é linda Ela ponte um funk, bebe uma gelada Tem vários convites pra entrar pra caminhada Ela é zique, é mente brindada Mete uma mala de grifo importada Doce de gabana na bolsa e na sandália T1, 2, fragança que exala Olha no shop, apê na praia Conta bancária, já é milionária A garagem parece concessionária O camaro, a poxa é milionária De R1 ela deu arrancada Usei calcado, meia anotou a placa Jornete chegou na balada Vici com Red, jogou na taça Muitos me perguntaram, a da prata Quem que é essa gata? Ela é vida louca, leva uma louca a vida Gosta de beijar na boca, da erva proibida Pisa de Nike, de bolha, pega as melhores bebidas Todos falam que ela é doida, eu te falo, ela é linda Ela é vida louca, leva uma louca a vida Gosta de beijar na boca, da erva proibida Pisa de Nike, de bolha, pega as melhores bebidas Todos falam que ela é doida, eu te falo, ela é linda Ela é vida louca, leva uma louca a vida Gosta de beijar na boca, da erva proibida Pisa de Nike, de bolha, pega as melhores bebidas Todos falam que ela é doida, eu te falo, ela é linda Ela é vida louca, leva uma louca a vida Gosta de beijar na boca, da erva proibida Pisa de Nike, de bolha, pega as melhores bebidas Pisa de Nike, de bolha, pega as melhores bebidas